Qual o Croma? Qual o Croma? Qual o Croma? Eu sou rica! Eu sou rica! Roxo esse? Tá, eu vou com o roxo. Nossa, o Croma é bonito mesmo? Que é, meu bebejão? Acordou? Socorro! Aí, eu fui beijar ela, ela abriu a boca, beijei a língua dela, ô nojeira safada. Sua tatu na mão é um pouco parecida com a minha, sério? Que da hora, eu amo a tatuagem na mão. Eu aposto que a sua é linda também. Eu prendi minha língua no aparelho do menino? Meu Deus, que horror! Nossa, que pesado, mano. Já aconteceu comigo de prender o cabelo no meu piercing, mano. Nossa, foi punk, véi. E eu tinha acabado de fazer, mano. Caralho, como que ela não ficou presa na... Na torre, véi. É da Ignite. Calma, é um Kha'Zix. Gente, pior que se eu me matar pra matar ela é o Orph, véi. Porque ela perde toda essa wave aqui. Vou só avançar isso aqui. Morri pro Kha'Zix, ok. Eu queria tentar matar ela, mas ela saiu. Tipo, o Kha'Zix tava bem aqui já. E eu tinha que ou matar ela, ou morrer pro Kha'Zix. Eu arrisquei, mas ela andou pra trás, cara. Foi triste. Pelo menos eu peguei a catapa e ela não. Meu Deus. Cara, já não é muito papel, né, véi? Nossa, é muito mico não voltar de... De punhal pra Laine. Pare! Pare! Eu podia ter untado ela, né? Acho que é uma... Eu não quis untar, fiquei com medo do Kha'Zix aqui, mas ele subiu. Nossa, ela não vem. Ela não vem. Gente, como que não pegou isso aqui? Sério. Cara, como que não pegou essa ult? Quando eu devia ter untado ela, eu não peguei, véi. Oi, amor! Lógico. Bom dia, amor! Mas que porra é essa aqui, cara? É isso, mano! Pôdo! 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 Ninguém morre, né? Ai! Gente! O Orph, mas que porra! Eu não errei uma skill na Jana, cara. E eu desviei de tudo! Eu desviei de tudo! Não errei uma skill, cara. Pô, personagem coitada, viu, mano? Eu vou me vingar da Jana, eu vou passar a maior vergonha da minha vida agora. Ela ardou, será? Vamos lá, cara. Embora! Ah, me viram agora. Já que a Lux tá vindo aqui. Só queria matar a Jana mesmo. Mas, deu bom. Lá vem esse caralho dessa Jana, meu Deus do céu. Lux, eu te desafio a ficar sozinha por um segundo ali. Olha esse porra. Eu não vou ultar isso aqui, velho. Que porra é essa, mano? Se eu parasse pra ultar ali, a Lux me cobrava, velho. Ela acertava o Koumen. Que o Gragas tá no bot também, mano. Esses caras jogam muito diferente. Tá todo mundo no bot. Gente, tem Aralto. Devia ter ido no bot, cara. Eu não consigo ler a mente desses caras. Eles só... Tão jogando LOL 2, mano. Aralto vivo, dragão morto. E os caras, assim, cinco pessoas no bot. Eu vou, base. Ai... Ai... Ah, dragão de vocês. meu jesus amare tá impossível se divertir nesse jogo ai que saco, ta esperando a luxe, nem para eu me matar levando a torre ele flashou ou não? acho que foi só eu que flashei eu quero dizer se ela fosse básica igual Kha'Zix, não mas eu gosto de Kha'Zix, acho eu não gosto de jungle, eu amo todos os campeões da jungle, mas eu não gosto de jogar jungle eu gosto de apanhar na lane meu deus, ela fez o mais difícil agora isso aqui pegar na luxe ela morre eu acho não pegou eu vou pegar dois níveis na frente da luxe agora de tanto que ela dividiu o xp na lane com a girana e com o Kha'Zix e aí gregão ai me cheguei que isso pegou acho que eu consigo levar isso aqui não sei se a Bry acertasse aquela ult elevada tudo isso aqui um meu deus Agora passei no Dragas Acabou, esse Varas odeia a Jana, quem não odeia a Jana, filho? Tchau, tchau!